Você já teve alguma ideia original do nada? Já conheceu pessoas e no primeiro momento se apaixonou ou mesmo não gostou dessa pessoa? Já entrou em lugares e se sentiu mal? Olha, isso é mediunidade, mas também é conhecido como intuição. Um salve com muita alegria, família, um banho de boa! Uma bomba de energia positiva para você nesse sábado. Olha, pessoal, para mim é extremamente gratificante estar aqui para todos nós do Banho de Boa, preparar vídeos para vocês. É uma coisa que nos enche de alegria e por isso que a gente faz sempre com carinho, com alta qualidade. Isso é respeito para com você, para a sua pessoa, que está sempre com a gente aqui, que está dando aquela força, que está assistindo sempre e que deixa o like, né, gente? Família, um banho de boa, deixa o like, deixa o like que é muito importante. No final do vídeo você acaba esquecendo. E você sabe, né, o vídeo aqui tem qualidade. Eu tenho certeza que você também vai gostar desse vídeo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre intuição. Vamos falar tudo sobre esse assunto. O que é intuição? Quais são os tipos de intuição? E, claro, né, pessoal, o assunto que mais será falado nesse vídeo é sobre intuição espiritual. Bora lá? Bom, pessoal, a primeira coisa é a gente tem que entender o que é intuição, conceituar, entender até o que a ciência pensa, até para a gente fazer um parâmetro com a intuição espiritual. Intuição é faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou de análise, ou seja, você não pensa, você simplesmente vem, você fala, você executa. E é essa definição que nós encontramos em qualquer dicionário ou até mesmo no Google. E apesar de muita gente considerar estranho, você já vai entender, a ciência, ela tem as suas explicações para o que é intuição. E a gente tem que entender o que a ciência pensa, até para a gente poder formar um paralelo, um parâmetro entre a intuição, que seria a científica, e a intuição espiritual. Para a ciência, a intuição é uma habilidade do nosso cérebro, que trabalha com informações tanto de forma consciente, quanto de forma inconsciente. De forma consciente, o nosso cérebro tem que trabalhar, ele tem que raciocinar para chegar num resultado racional e lógico. Já na forma inconsciente do cérebro, ele nos dá respostas diretas e automáticas, que é chamado de intuição ou resposta instintiva. E o que nos fica claro é que a forma consciente de pensar, raciocinar, ponderar, ela é mais lenta. Já essa forma intuitiva, não, ela é mais rápida. Chegou, você já fala, você já toma a decisão, toma a providência, executa. E é claro, pessoal, é natural que a ciência não vai abordar o tema intuição por um enfoque paranormal ou espiritual. A intuição, para a ciência, nada mais é que uma resposta instintiva para a preservação da vida. Ou mesmo, a recuperação de uma informação que você não se lembra conscientemente, mas você já passou por situações parecidas e o seu cérebro já armazenou aquela informação de alguma forma. Então, fica fácil para ele recuperar aquela informação. Dá um exemplo aqui. Por exemplo, se eu perguntasse a você, quanto é o mais um? Quanto é dois vezes dois? Ou mesmo, quem descobriu o Brasil? Olha, eu garanto que, de uma forma geral, todos me dariam uma resposta muito rápida, muito direta, muito instintiva. Pois são coisas corriqueiras que nós já respondemos muitas vezes essas perguntas ou já ouvimos isso repetidas vezes. Outra forma de conhecimento inconsciente é quando você executa uma tarefa, uma atividade, por muito tempo, repete aquilo muitas vezes na sua vida. Como dirigir, por exemplo, ou mesmo, para quem tem muitos anos de vivência, a sua atividade profissional. Quem trabalhou muito tempo numa única atividade profissional também desenvolve esse tipo de resposta inconsciente. Então, quando você, por exemplo, dirige há 20 anos, ou já tem 25 anos de atividade profissional, você passa por situações, por problemas, você se depara com problemas para os quais você toma decisões muito rápidas. É muito instintivo. Você não pensa, você simplesmente sabe que vai dar certo. E quando você executa, quando você coloca em prática, você verifica que realmente deu certo. E muita gente pode achar que isso é espiritual. Mas não. Para a ciência, significa que você viveu inúmeras situações referentes àquele mesmo problema, coisas parecidas, e seu cérebro armazenou informações para que te ajude a tomar decisões mais rápidas no seu dia a dia, naquilo que você executa todo o tempo, todos os dias. Isso para a ciência é intuição, mas popularmente é conhecido como experiência. Tudo o que eu disse até agora é o que a ciência fala sobre intuição. Mas, afinal de contas, o que seria a intuição espiritual? Será que ela existe mesmo? É claro que existe. A intuição é a forma que os espíritos têm para nos transferir informações, ideias ou mensagens. E existem dois tipos de intuição espiritual. A primeira é aquela que você recupera da sua própria memória ancestral, que foi armazenada através de muitas experiências, seja por muitas vidas na carne, por muitas encarnações, ou mesmo nos períodos de entrevidas, na sua vivência, na sua forma espiritual, na sua vida espiritual. Então, não importa. Você adquire muito conhecimento, tanto na vida encarnada, quanto na vida espiritual. E tudo isso fica registrado no seu espírito, de alguma forma. E essas informações podem não existir claramente no seu consciente, para você acessar livremente. Mas elas estão registradas no seu subconsciente, registradas no seu espírito. E é isso que permite algumas pessoas, por exemplo, pegar um instrumento musical pela primeira vez e já sai arranhando alguns acordes, algumas musiquinhas. É isso que permite tantas outras pessoas aprenderem um determinado idioma de forma muito rápida. Pode acontecer com você ou comigo, já aconteceu, de você chegar num local que você nunca pisou antes, mas que você tem a sensação de que conhece muito bem. E ainda você fala assim, se eu virar essa esquina aqui vai ter tal coisa. Você vira e tem. Ou mostrar habilidades para coisas que você nunca fez antes. E a verdade é uma só, né pessoal? Você pode não ter vivido essa experiência, ter esse conhecimento na vida presente, mas em outras encarnações, em outros momentos espirituais, você pode ter já vivido aquela situação e já pode ter absorvido aquele conhecimento dentro de você e ele fica adormecido. Então, nesses casos que a gente recorda de coisas que já estão armazenadas, adormecidas no nosso subconsciente, é como se nós recebemos intuição do nosso próprio espírito. Já a segunda, a outra forma de intuição espiritual é quando outros espíritos colocam pensamentos, sensações na nossa mente. Lembrando, né pessoal, esses espíritos que eu estou comentando, que eu estou falando aqui, podem ser quiumbas e obsessores, mas também podem ser guias e protetores. E essa forma de intuição é muito comum. E todas as pessoas manifestam esse tipo de intuição de alguma forma, em algum nível. E é dessa forma que toda e qualquer pessoa passa por essa história do déjà vu, né? Do déjà vi, eu não falo francês. Ou que tem aquela impressão ruim quando conhece uma pessoa pela primeira vez, que não gosta, não foi com a cara dessa pessoa. Ou mesmo quando, isso já aconteceu com tanta gente, você aconselhar uma pessoa sobre um assunto que você nunca viveu, mas você aconselha com tanta clareza, com tanta lucidez, que até mesmo a pessoa se impressiona. São esses processos, essas informações que os outros espíritos nos trazem, que nos auxiliam a fazer isso. E da mesma forma que os guias e protetores nos intuem coisas boas, nós podemos nos sentir tristes e deprimidos, sem nenhum motivo. Pensamos muito em morte, ou mesmo acreditamos estar doente, sem nenhum motivo aparente. Nesse caso, são espíritos, quiumbas e obsessores, transferindo informações e sensações negativas para você. E sempre que os espíritos transferem informações ou sensações a você através da mente, isso é intuição espiritual. Quero aproveitar também, pessoal, para lembrar que entre os espíritas, aqueles que praticam o Espiritismo de Allan Kardec, eles separam o que é intuição do que é inspiração. Eles consideram que a intuição são essas recuperações de informação do próprio espírito, porque é in, está dentro. E inspiração é quando outros espíritos transferem informações para você. A inspiração vem de fora, a intuição vem de dentro. Tecnicamente, isso realmente está correto. Mas a verdade é que, popularmente, a gente fala tanto do que tem de dentro, quanto daquilo que vem de fora, chamamos tudo de intuição. E a intuição espiritual também pode ser transmitida através de sonhos, o que é uma coisa muito comum para muitas pessoas. Então, intuição espiritual é uma forma de mediunidade. Lembrando que todo mundo é médium em algum nível. Então, todos têm essas experiências intuitivas. E falando em mediunidade, em tipos de mediunidade, existem tipos de mediunidade que estão diretamente ligados com a intuição. Vejamos o caso da vidência. Vidência é a capacidade de enxergar espíritos. Enxergar claramente, como se fosse com os olhos da carne. Isso é vidência. Mas existe a vidência intuitiva, que é aquilo que eu tenho. Eu sinto uma presença, eu fecho os olhos, eu vejo claramente a imagem do espírito se formando na minha mente. Isso é vidência intuitiva. Da mesma forma, a audiência. Existem aqueles que ouvem os espíritos como se fossem com os ouvidos do corpo, da carne. Mas existem aqueles que têm que fechar os olhos e se concentrar para escutar na mente. Existe também a audiência intuitiva. E também não posso deixar de comentar sobre a clarividência. Clarividência, né pessoal? Clarividência é uma coisa muito ampla. Tem a capacidade de enxergar o seu passado, de ver a projeção do seu futuro, de pegar um objeto com uma pessoa e localizar ela. Clarividência é uma coisa bem mais ampla. Mas ela também quase que integralmente é transferida e transmitida por espíritos. Então, a intuição espiritual é a forma com a qual os espíritos, em geral, interagem com nós, encarnados. Já conhecia essas informações? Já aconteceu com você, né? Então, me conta aqui nos comentários se você já sabia. Ou conta o seu relato, a sua história de intuição, de vidência, de audiência intuitiva. Porque você não só ajuda o canal, mas vai ajudar inúmeras pessoas que têm o mesmo dom ou passaram pelo mesmo problema que você. E você pode estar pensando agora. Então, quer dizer que nós não pensamos. Tudo é intuição espiritual. Tudo é trazido pelos espíritos na minha mente. Pessoal, você pensa. Eu acho que é óbvio, é claro. Todos nós pensamos. Você pensa o dia todo. Pensar é uma habilidade de um espírito. E como diria o filósofo e matemático René Descartes, penso, logo existo. Pensar, inclusive, é uma das coisas que confirmam a sua existência no nosso mundo. Mas, Márcio, como é que eu faço para saber quando sou eu que estou pensando ou se é uma intuição espiritual? Bom, essa pergunta não tem uma resposta fácil. Até porque, alguns estudos dizem que uma pessoa pode ter de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Podendo ser um pouco menos de um pensamento por segundo, ou até um pouco mais de um pensamento por segundo. E eu diria, na minha experiência, que em alguns momentos é muito difícil separar o que é seu pensamento do que é uma intuição espiritual. Mas, muitas vezes, um pensamento ou uma sensação vem do nada. Você não está pensando naquilo. Simplesmente aquilo surge. Ou ainda você está com um problema e você tem uma ideia totalmente nova, revolucionária, inovadora. Ou você está normal, levando a sua vida, e de repente você sente uma alegria imensa, ou uma tristeza totalmente deprimível, aquela coisa de se afundar no buraco. Isso tudo são indícios claros de intuição espiritual. Então, quando você identifica esse tipo de coisa, você já sabe. É intuição espiritual. Nessa altura do vídeo, muita gente está se perguntando, né? Como eu poderia melhorar a minha intuição? Como que eu poderia sentir mais claramente as intuições? E a resposta para essa pergunta é simples, mas não é fácil. Para melhorar a intuição e a deixar mais clara, a primeira coisa importantíssima é diminuir a ansiedade. Dois, desacelerar os pensamentos. Muitos pensamentos, ao mesmo tempo, na sua cabeça, impedem você de conseguir se concentrar nos pensamentos para enxergar, para tentar avaliar o que é seu ou o que não é seu. E a terceira e última, que é fundamental, você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que ter autoconhecimento. E fazendo tudo isso, você torna a mente mais clara. Descarrega o excesso de pensamentos desnecessários. E quando você se conhece, você sabe quando o pensamento é seu ou quando o pensamento veio de fora. E você vai saber separar claramente. Vai conseguir detectar rapidamente o que é uma intuição espiritual. quando não é o seu pensamento. Mas você fala, Márcio, você não falou qual caminho eu devo adotar para deixar isso mais claro. Você falou de abaixar a ansiedade, desacelerar os pensamentos. Pessoal, resumindo, tudo se baseia em oração e meditação. Com isso, o tempo fará o seu papel. E você crescerá tanto em equilíbrio quanto em percepção energética. E muito mais ainda em intuição, a ponto de conseguir conversar claramente com seus guias e protetores. Só para a gente ter uma ideia, pessoal. Eu tenho, eu, Márcio, tenho mais de 25 anos de umbanda. E hoje eu consigo conversar claramente com os meus guias. Não são com todos. Tem dois ou três que estão sempre respondendo as minhas perguntas. Não é tudo que eu pergunto que eles me respondem. Acho que eles fazem um filtro do que eles devem ou não passar para mim. Hoje eu consigo, mas no começo da minha carreira, eu não tinha a menor ideia nem de que intuição existisse. Eu era muito intuitivo em tudo, mas eu não sabia que isso poderia vir da espiritualidade para mim. E uma coisa eu posso falar com toda tranquilidade. Depois de 25 anos trabalhando, fazendo oração, fazendo firmeza, meditando, buscando sempre o autocontrole e o equilíbrio. Se eu conseguir, e olha que eu sou acelerado até hoje, hein? Se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. E esses entendimentos, pessoal, sobre mediunidade, percepção e concentração, você recebe todas essas informações no nosso curso Mbande Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, que está com as matrículas abertas. Se você quer entrar em contato e ter mais informações, desce aqui no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo e clica no link para você receber as informações direto do Sombra. E galera, se você gosta desses assuntos, desses temas envolvendo mediunidade, espiritualidade e Umbanda, se inscreva no nosso canal. Clica no botão vermelho e ativa o sininho. Ativar o sininho é importantíssimo para você receber as notificações dos novos vídeos, para você estar sempre sintonizado com todo o material que a gente publica todas as semanas aqui no YouTube, com todo o carinho, amor e respeito para você. E você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa! Salve meu Pai Oxalá! Salve Senhor do Chakra Coronário! Salve Senhor da Paz, da Luz e da Fé! Abençoa esta pessoa que assiste esse vídeo nesse momento! E peço Pai, rompei todos os laços negativos, afastai todos os espíritos negativos que eventualmente possam estar em torno dessa pessoa, para que apenas os seus próprios guias e protetores possam ter acesso à sua mente. Peço Pai que dê ordens aos espíritos desse irmão, dessa irmã, para que eles tragam todas as respostas, tragam todas as orientações e as transmitam através da intuição, para a mente de seu protegido, de sua protegida, para que eles possam encontrar os seus verdadeiros caminhos, para que eles possam crescer não somente na vida material, mas principalmente na vida espiritual, para que busquem, Pai, espaços onde possam aumentar e ampliar seus conhecimentos espirituais, para que possam, Pai, encontrar o equilíbrio, meu Pai, que possam encontrar o esteio da luz dos orixás e dos guias e protetores da Umbanda, para alcançarem, dessa forma, todo o equilíbrio, toda a saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. A minha intuição, ou seja, os meus guias, me trouxeram até aqui e tornaram a minha vida uma vida mais plena, mais feliz. E eu espero que os seus guias possam também, através da intuição, fazer o mesmo por você. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto